Do Russo eu fui encontrar com o Wilson, que é gerente das obras aqui do parque E a gente se encontrou na estação de concesso, que é uma das estações Nas quais o telefone vai passar A obra em si, ela é uma obra de engenharia do mundo e com fé Realmente o maior desafio foi aonde ela foi passada A obra em si, ela é uma obra de engenharia do mundo e com fé Minhas ligas e manias, meninas armadas de dias Eu ouço porcarias, faço aquilo que tu querias E tu crias fantasias, só confias em quem não devias Olha as chibarias, elas põem-te em caixias Eu não vejo milibrias, não quero a vida petinas Eu não gosto de mentiras, minhas rimas são verídicas Com a crise que anda aí, só dá merda nas notícias Governo de entreguistas anda a destruir famílias Não acredito em estiças, quanto mais jevelíticas Rouba tudo o que puderes, manas sem espigas E vão passando dias, eu me deito companhias E ninguém diria que virias É por consumir as minhas digas E mesmo tu não digas, eu espero que tu citas Eu deixei-te para ir a tiras, isso já não dá paguitas Arranjei outros que lias, eu peguei nas espigas Nos policias Aí não dá batalha, eu sei Tive de mudar, mudei Queria trabalhar, por isso mano, emigrei Mano, eu mudei Enquanto os dias vão passando, eu fico no meu canto escrevendo Pensando no que vai acontecendo Para me envolvendo, que o Pip se vai mudando Com o passar dos anos, é que vejo quem são meus manos Meus dezentos companheiros, mas não passo em terceiros O gajo não anda a dormir, eu faço o meu caminho E não te vou seguir Pelos fingidos, não me deixes iludir Muitos têm tudo graças aos pais Ainda querem andar para marginais Prende bandido, rouba por necessidade Vejo muitos que o fazem pela vaidade Hoje em dia os cus crescem de pressa Muitos se revoltam E contam por isso, os tempos de infância já não voltam Mano, não tá pelo que és? Não fiz parar, não desesperes Não perdo as oportunidades que estão a surgir Não os deixes fugir Porque elas não se vão repetir Aí não dá pra atar, eu sei Tive de mudar, mudei Queria trabalhar, por isso mano, emigrei Aí não dá pra atar, eu sei Tive de mudar, mudei Queria trabalhar, por isso mano, emigrei Mano, eu mudei Que tá completamente vivendo num outro mundo Porque se entrega o alcoolismo, se entrega as drogas E vive dessa lógica de buscate, né? E que chora as suas angústias através da bebida, através da droga Eu brinco assim, pra esquecer meus problemas Eu brinco, pra esquecer meus problemas Porque não adianta eu gastar meu e meu Olha assim, em cima de ninguém Ah, é? Já teve um crime? Nunca E nem quero